Veja como fazer efeito dupla exposição no Photoshop de forma simples, rápida e direta. Beleza, vamos lá. Primeiramente a gente tem que ter duas fotografias, uma fotografia principal e uma fotografia paisagem, sei lá, uma fotografia que a gente possa usar na segunda exposição. Beleza. A gente precisa selecionar o modelo aqui, que o objetivo é a gente remover esse fundo aqui. Então a gente vai utilizar a ferramenta de seleção, vocês podem utilizar a ferramenta de seleção da preferência de vocês aí, mas eu vou utilizar essa ferramenta de seleção rápida aqui, que é a mais simples de utilizar, na minha opinião. E a gente vai utilizar o tamanho aqui de acordo com a área que a gente está trabalhando, a gente pode aumentar o tamanho aqui, que é a forma mais simples, ou utilizando a tecla de atalho Alt, botão direito do mouse para o lado e para o outro a gente aumenta e diminui o tamanho. Beleza, o tamanho aqui está ideal para a gente trabalhar aqui, selecionar o fundo, que eu acho mais fácil assim. E aqui a gente observa que passou um pouquinho aqui, a gente acabou selecionando a mão dela. Então a gente pode pegar ou a ferramenta negativa aqui, ou a gente pode utilizar o atalho, apertando Alt no teclado, a gente automaticamente muda para a ferramenta negativa aqui, deixando o Alt apertado, e a gente seleciona aqui a mão que a gente acabou passando aqui. Beleza. Sempre ajustando a ferramenta, sempre ajustando a ferramenta, o tamanho, para a gente trabalhar na área aqui, que a gente quer. Não vou fazer uma seleção muito precisa não, para não acabar gastando muito tempo no vídeo aqui. Opa. Bom, beleza. Vou dar um Ctrl Shift E para inverter a seleção, porque a gente selecionou o fundo, então dando um Ctrl Shift E a gente seleciona a modelo, a gente inverte a seleção. Vou clicar aqui em selecionar e mascarar. E aqui a gente vai dar uma suavizada nas arestas, na nossa seleção. Vou subir um pouquinho o raio aqui para uns 3 pixels. Beleza. Suavizar um pouquinho aqui. Difundir um pouquinho aqui. E contrastar um pouquinho aqui. Beleza. Ok. Beleza. Agora a gente vai duplicar essa camada aqui, dando um Ctrl J. E vou vir aqui nessa camada de plano de fundo e vou desabilitar a visualização aqui para a gente ficar apenas com a nossa seleção. Então assim a gente removeu o fundo da imagem. Beleza. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, para a gente selecionar a nossa seleção aqui, a nossa modelo. Vou vir aqui em editar e vou vir em definir para definição de pincel, para a gente criar um pincel com a nossa seleção aqui. Ok. Beleza. E a gente acabou de criar um pincel com a seleção que a gente criou. Vou vir aqui na aba da nossa outra fotografia. Vou duplicar dando um Ctrl J. Deixa eu pegar a ferramenta e mover aqui para remover esse pincel. Beleza. Dar um Ctrl J. Agora, apertando Ctrl no teclado, vou vir aqui nesse primeiro ícone aqui de pôr da lixeira para a gente criar uma camada aqui no meio. Beleza. Uma camada transparente. Só que a gente precisa de uma camada branca. Então vou pegar a lata de tinta aqui e vou clicar nessa setinha aqui ou apertar X no teclado para mudar aqui. A gente precisa da cor branca aqui no primeiro plano. E vou clicar aqui em cima da imagem para a gente transformar essa camada em uma camada branca. Beleza. Agora vou clicar nessa camada aqui de cima. E apertando Alt no teclado, a gente vai clicar aqui para adicionar uma nova máscara. E vai ser uma máscara em preto para esconder essa camada aqui. Beleza. Agora a gente vai pegar nosso pincel. Pincel comum. Ele já está selecionado aqui. Ou a gente vem aqui, caso não esteja, e seleciona o nosso pincel. Beleza. Vou ajustar o tamanho dele aqui da mesma forma que a gente viu lá no início. A gente pode vir aqui e ajustar o tamanho ou utilizando o atalho. Vou colocar o tamanho que eu acho aqui, que eu agosto. E acho que aqui assim está legal. E a opacidade tem que estar em 100 aqui para que apareça o nosso pincel, nosso efeito. Fluxo 100 também. Beleza. A gente precisa clicar nessa camada preta aqui. Senão não vai aparecer o ajuste aqui, nosso efeito. E clicar aqui com o pincel branco. E a gente já conseguiu esse efeito maravilhoso aqui. A gente pode melhorar. Calma. Fica até o final que a gente pode dar uma melhorada nisso daqui ainda. A gente pode desmembrar clicando nesse ícone aqui entre essas duas camadas. Para que a gente possa, com a ferramenta mover. Para a gente mover o nosso... Opa, deixa eu clicar aqui na primeira imagem. Para que a gente possa mover a imagem aqui. Centralizar de acordo com o nosso gosto. Vou deixar assim do jeito que estava. Deixa eu ver. Acho que está legal aqui. Gostei. Beleza. Vou clicar aqui novamente para fazer a junção delas duas. E posso utilizar o pincel comum. Clicar aqui no pincel. Só que eu vou clicar aqui para a gente selecionar o pincel redondo comum. Beleza. E a gente pode utilizar um fluxo baixo aqui, uns 5%. E com o pincel preto, a gente pode estar removendo essa imagem, essa paisagem aqui de alguma área. Para que a gente possa dar destaque na modelo. Isso é gosto também. Vou dar uma passada de leve aqui no rosto apenas. Beleza. Observa. Como que a gente remove a paisagem. Beleza. Mas não é isso que eu quero. Vou dar um CTRL Z para voltar aqui. Bom, para melhorar isso daqui ainda mais, a gente pode utilizar alguns efeitos aqui. A gente pode criar um efeito de filtro de foto. Nesse ícone, nessa bolinha aqui embaixo. Vem aqui em filtro de foto. A gente pode clicar nesse ícone aqui. Para que a gente possa fazer o efeito em cima do nosso ajuste. Não na imagem inteira. Para a gente não alterar o plano de fundo aqui. Observa. A gente pode utilizar um efeito laranja. Efeito amarelo. Enfim, isso aqui é gosto também. Efeito azul. Eu vou utilizar o amarelo, que foi o que eu mais gostei aqui. E aqui a gente controla a densidade. Preservar a luminosidade. Sim. Não. Beleza. Deixar assim mesmo. Bom, basicamente isso. Como fazer efeito duplo de exposição no Photoshop. Se você curtiu, deixe seu like. Seu comentário aí. Se não curtiu, deixe seu dislike. Mas se inscreva nesse canal. Ative as notificações aí. Para continuar recebendo nossos vídeos. E te vejo no próximo. Um forte abraço. E valeu. Um forte abraço. Obrigado.